Música Pouco mais de 20 anos após o lançamento do segundo título da franquia Resident Evil, a Capcom subiu no palco da E3 2018 para anunciar a Resident Evil 2 Remake. Previsto para chegar nas prateleiras de todas as plataformas, no dia 25 de janeiro deste ano, o novo jogo da aclamada franquia já chamou a atenção de muitos gamers ao redor do mundo. Mas será que ele realmente vale a pena jogar? Essa é a pergunta que eu pretendo responder a você hoje. Então vamos dar uma olhada em 13 motivos para você jogar Resident Evil 2 Remake. Música A Capcom fez questão de ressaltar durante toda a campanha de marketing do game que o novo título não é apenas o mesmo jogo com melhorias gráficas e de gameplay. Pelo contrário, eles pretendem trazer algo que seja novo para todos os jogadores e gastar um hora jogando o título original lançado em 1998. Para Capcom, o novo Resident Evil 2 não é considerado um remake, e sim uma reimaginação. Embora os principais arcos da história sejam bastante semelhantes, os jogadores irão experimentar mudanças na disposição de inimigos, mudanças de gameplay, resolução de puzzles e muito mais. Podemos concordar que a narrativa dos antigos jogos de Resident Evil, em especial dos jogos de PS1, não eram os melhores. A maior parte dos diálogos forçaram demais para tentar assustar, mas Resident Evil 2 pretende melhorar esses defeitos, oferecendo momentos marcantes ao invés de acidentalmente hilários. A narrativa como um todo está sendo melhorada, encontros como o de Claire e o xerife prometem ser mais orgânicos e reais, e os personagens que habitam o mundo terão seus panos de fundo mais detalhados, melhorando a narrativa de cada um deles. Como já mencionamos, características do jogo original serão mudadas, como por exemplo, o layout das salas, a posição de inimigos e os efeitos sonoros. Talvez a maior mudança seja o novo ângulo de câmera. No novo jogo, você jogará em terceira pessoa, em uma perspectiva sobre o ombro. Para se adequar a essa nova perspectiva, todo o sistema do jogo sofre alterações. Logo, as coisas podem soar familiares, mas estão mudadas, e isso trará um novo olhar dos jogadores para o título. Uma das mudanças mais significantes do novo sistema de câmera está nas batalhas com os chefes. Até onde se sabe, não haverão novos inimigos de elite, mas encontros com personagens como William Birkin e o Tirano passam a sensação de serem mais viscerais, forçando o jogador a enfrentá-los de maneiras inéditas, aproveitando as oportunidades dadas para atacar ou para fugir. Como se mudar os layouts das áreas e introduzir novos puzzles em Resident Evil 2 não fosse o suficiente, o jogo também contará com áreas inéditas, como o orfanato para serem exploradas, e também com áreas aumentadas, como por exemplo a delegacia. A extensão do orfanato não foi revelada, mas algumas gameplays foram liberadas mostrando um pouco da região, que tem zumbis e um enorme potencial de assustar o jogador. A progressão de Resident Evil 2 não foi significativamente mudada em relação ao seu material base. O novo jogo oferece mais liberdade, com segredos podendo ser descobertos e puzzles sendo resolvidos enquanto o objetivo principal é outro. Não chega a ser a liberdade dada em um mundo aberto, pois essa não é a proposta do game. Definitivamente essa liberdade é essencial para dar o sentimento de jogo novo que a Capcom quer passar, que dará ao jogador a oportunidade de apreciar os gráficos e detalhes da ambientação e gameplay do novo título. Durante seu desenvolvimento, Resident Evil 2 chegou a ter o espantoso número de 800 desenvolvedores, desde programadores até fotógrafos. Devido à filialidade dos gráficos que foram demonstrados, 800 trabalhadores chega a ser um número justo para estruturar esse game inteiro. O jogo utiliza o mesmo motor gráfico do Resident Evil 7, então você já deve imaginar como está bem trabalhado. São braços voando, tripas saindo para fora e muito mais coisas consideradas nojentas que estão te esperando com grandes detalhes no jogo. Se você é o orgulhoso dono de um Xbox One X ou de um Playstation 4 Pro, pode comemorar, porque Resident Evil 2 terá melhorias exclusivas para essas plataformas. Foi confirmado que o jogador poderá escolher entre jogar em 4K a 30 frames por segundo ou jogar com 60 frames por segundo em uma resolução um pouco menor. Contudo, vale ressaltar que essa resolução não foi oficialmente definida, embora especulações digam que será em 1080p. Além disso, também não são confirmadas a taxa de frames e a resolução que os modelos originais do Playstation 4 e Xbox One irão rodar no game. Se você tinha receio de que o jogo era muito fácil ou extremamente difícil, não é necessário se preocupar mais. Os produtores já garantiram que a dificuldade do game vai se adaptar ao seu desempenho no mesmo. Logo, se você está tendo uma boa campanha, as coisas vão ficar mais complicadas e caso você esteja com enormes dificuldades, o jogo vai dar uma facilitada para você. Ainda assim, independente do quão bem você esteja se saindo, a atmosfera de tensão e a apreensão de Raccoon City continuará a mesma, oferecendo bons sustos e captando a sua atenção sempre. Quando anunciado que os trajes dos personagens seriam mudados, em comparação com os trajes do jogo original, os fãs mais ávidos da franquia ficaram tanto quanto céticos. Porém, levando em conta que Resident Evil 2 propõe uma história mais realista e pé no chão, faz sentido que os desenvolvedores removam as ombreiras de Leon e deem à Ada uma aparência mais misteriosa. Mas se você sente falta das roupas originais, não há necessidade de se preocupar. Elas estarão disponíveis para serem desbloqueadas, embora o método para isso ainda seja desconhecido até agora. Ainda que muitas áreas serão familiares, principalmente para os fãs mais aficionados, haverão novas oportunidades de resolução de puzzles ao redor do mapa. Os layouts das áreas foram significativamente mudados e é bem possível que você encontre desafios que não são familiares. E isso é muito bom, pois se você já jogou o game anterior, vai ter novos desafios pela frente, campeão. Os modos Forth Survivor e Tofu foram confirmados no game pelo produtor Yoshiaki Hirabayashi. O modo Forth Survivor conta a história de Hunk, um novo personagem que tenta escapar da delegacia de Raccoon City e no jogo original era desbloqueado após finalizar a campanha de Leon e Claire. O modo Tofu, como alguns devem se lembrar, era liberado após finalizar o modo Forth Survivor seis vezes seguidas, em menos de duas horas e meia. E ele substituiu o Hunk por um Tofu gigante. Difícil de acreditar, mas era isso mesmo. Embora eles estejam confirmados no novo título, só o tempo vai dizer se serão necessários os mesmos métodos do jogo original para desbloquear esses modos. No jogo original, um sistema bastante complexo era presente. Era o chamado sistema Zapping. Ele fazia com que cada personagem fosse confrontado com puzzles e inimigos em seus respectivos cenários, sendo necessário realizar o cenário A para dar sequência aos eventos do cenário B. Agora, Leon e Claire terão cada um a sua própria campanha, mas você pode esperar alguns encontros pontuais entre os dois. A edição de colecionador desse jogo conta com extras bem especiais, além do jogo base, é claro, com pacotes de luxo especiais, uma DLC exclusiva, trajes especiais para o Leon e para a Claire, uma arma adicional e o soundtrack original do game. Outros extras incluem uma estátua original do Leon, um livro de artes do jogo e um pôster da delegacia de Raccoon City, que mostra como o prédio foi alterado de um museu para uma delegacia. E se esses 13 motivos não foram o bastante para você jogar Resident Evil 2, eu quero saber então o que você está pensando do jogo, quais são os seus motivos para jogar esse novo Resident Evil. Deixa nos comentários a sua opinião e me fala se você adicionaria mais alguma coisa nessa lista, beleza? Lembrando que não se esqueça de se inscrever aqui na central para não perder mais vídeos do mundo gamer e, é claro, também de mais novidades de Resident Evil 2. A galera que falou que vocês foi o Leon, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê em Raccoon City.